Olá, crianças e familiares, aqui é a professora Cláudia do Laboratório de Informática e agora eu vou mostrar para vocês como acessar o código da turma no blog da escola e como participar do Google Sala de Aula, onde vai ser postadas as atividades que vocês vão fazer, tá bom? Bom, primeira coisa é entrar naquele gmail que vocês fizeram, tá? O que vocês alteraram. Então, vocês vão colocar aqui, espero que vocês tenham anotado bonitinho, aqui você coloca o login, bonitinho, não precisa pôr o arroba gmail, clica no próximo e a senha, tá? Se tiver dúvida na senha, é só dar uma olhadinha aqui, ó, clicar no olhinho que você visualiza se tá correto e aí clicar no próximo e aí vocês vão estar dentro do e-mail. Os aplicativos Google, eles estão aqui, ó, nesse círculo aqui, ó, logo que a gente chega aqui vai aparecer, ó, Google App. Vocês vão clicar aqui, vão descer, ó, esses são todos os aplicativos automaticamente, quando você tem uma conta no Google, você tem esses aplicativos e aí vocês vão ter aqui, ó, Crash Room, que é o Google Sala de Aula, onde tem essa lousa aqui. Vocês vão clicar aqui, vai abrir uma nova aba, abrir uma nova aba, vocês vão clicar em continuar e vão clicar aqui, ó, no sinalzinho de mais e vão pôr participar da turma, mas que turma? Então, vocês vão acessar o blog da escola e lá na página, por exemplo, é o terceiro ano, então, vou acessar aqui, ó, terceiros anos. Então, lá vai estar, tá? O código da turma. Então, no caso aqui, ó, é CY7Y2N. Então, vamos lá, deixa eu até colocar. Bom, pessoal, nós vamos colocar esse código aqui no participar da turma, tá? O CY7Y2N. Participar. Aí vai aparecer fazendo inscrição. Agora não está postado nada, né? Mas vai estar aqui todas as instruções e todas as atividades.